Ningo kumukira iwi, me sozinha pra soco chogar Ningo kumukira iwi baby, me sozinha pra soco chogar Baby eu não vou recuar o meu tempo, porque aquilo foi do passado Que passou, passou, deixa pra trás No momento que eu te amava, você me ignorava, eu te ligava, você não me atendia Tanto eu queria que fosse minha mulher, mas descobri que você me traia Agora que já tenho outra costela, para para de me incomodar Para para de me incomodar, para para de me incomodar baby Foi você que começou a me trair Foi você que começou a me trair Ningo kumukira iwi baby, me sozinha pra soco chogar Ningo kumukira iwi baby, me sozinha pra soco chogar Ningo kumukira iwi baby, me sozinha pra soco chogar Foi você que começou a me trair Ningo kumukira iwi baby, me sozinha pra soco chogar Baby, na ini shikondi shama Na ini shikondi shama Ha 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 Mugano na zenga Aleme sebuera gunaiwe